Música 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 Só vão ser pela casa de filhinhas, Se um dia se casarem e tiverem um gatinho, Se um dia se casarem e tiverem um gatinho, A de vir aqui também, a porta é meu bonita. Só vão ser, sim, só vão ser, Só vão ser a porta é seu caminho. A de vir aqui também, a porta é meu bonita. Só vão ser, sim, só vão ser, Só vão ser, sim, só vão ser, Só vão ser, sim, só vão ser,